Como você sabe, tá rolando um beta teste aí do Code Mobile, rapaziada. Eu não tenho acesso, mas muita gente tem acesso, tem muita informação por aí. Eu vou trazer algumas informações importantes aqui pra vocês, mas mais do que isso, eu vou mostrar o meu setup, porque agora eu estou de volta no Brasil, rapaziada. Vou mostrar pra vocês como é que ficou tudo, vamos lá, isso. Salve, clã! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Highlander, trazendo novidades de Call of Duty Mobile, rapaziada. Sim, me perdoem, eu estive fora, clã. Mas tem um motivo, eu estava viajando aqui pro Brasil, rapaziada. Como alguns de vocês que já me acompanham há um tempo sabem, eu morava na Europa, estava morando na Escócia, nordeste do Reino Unido, um frio desgraçado. E aí, rapaziada, fui transferido pelo meu trabalho aqui pro Brasil. Estou de volta no Brasil, enfrentando o calor do Rio de Janeiro. Já instalei meu ar-condicionadozinho aqui. Então eu não vou sofrer tanto, pelo menos enquanto estiver fazendo as lives. Mas eu quero mostrar pra vocês o meu setup, rapaziada. Tem algumas coisas legais aqui, eu vou mostrar pra vocês o meu setup. Mas antes a gente vai falar de Call of Duty Mobile, rapaziada. Teve algumas mudanças aí no beta. Algumas coisas estão acontecendo no beta pra próxima temporada. E entre elas, eu quero destacar esse vídeo que eu vou passar aqui, que é do ByVen, rapaziada. O ByVen é um cara que é um brother nosso aí. Tem canal aqui no YouTube também. Tá indo muito bem, inclusive já tá com 11 mil inscritos. Graças a Deus. Traz muito conteúdo de MJ. E ele trouxe duas informações. Uma sobre o perk de dropshot. Que agora pra você fazer o dropshot com a mira aberta, você precisa manter o perk. E o outro sobre a movimentação do slide e atirar, tá? Então eu vou botar o vídeo aqui pra vocês verem do que que eu tô falando, ó. Pra você poder dar o dropshot segurando a mira aberta, você precisa utilizar esse perk aí, ó. Que é Skillful Dropshot, alguma coisa assim. Tá aí o nome aí pra vocês verem, tá? Esse perk aí, ele já existia em outros Black Ops, tá? Eu vou deixar o canal do ByVen aqui embaixo pra você entender melhor do que que esse perk se trata. Beleza? A outra modificação que aconteceu foi o lance do slide e mira, rapaziada. Que poderia trazer bastante problema pro jogo. Mas que a Activision já soltou aí uma nota, que é essa nota que vocês estão vendo aqui, ó. Que é bug. Inclusive no vídeo do ByVen ele fala, pô, será que é bug? Será que não é? Então tá aí, a Activision já falou, é bug sim. O ByVen estava certo, era um bug sim, tá? Então não matou a movimentação. Mas aí eu deixo a pergunta pra vocês. Será que era bug mesmo ou a Activision só falou que era bug porque a galera tá reclamando, hein? Será? Eu acho que a Activision mudou e falou que era bug porque a galera tava reclamando. Mas enfim, você sabe como é que é a Activision, né, rapaziada? É complicado, complicado, clã. Outra mudança que aconteceu, rapaziada, foram as... a distância dos tiros, clã. Isso foi uma reclamação que teve um tempo atrás. O Rocksnest, pra quem não conhece o Rocksnest, é um canal gringo aí que tem mais de meio bilhão de inscritos. É... sobre COD Mobile. Ele fez um vídeo falando sobre várias coisas que precisavam mudar. E uma delas ele falou sobre a precisão e o dano pra tiro de longa distância no Barahoyale. Ele falando que, olha, longa distância não tem troca. Todo mundo tem que chegar perto, é impossível e tal. Então, eu acho que a Activision ouviu eles e fez algumas modificações. E o Natsu fez um vídeo muito legal sobre essas mudanças que estão rolando na beta. Essa aqui é uma foto que o Natsu me mandou, tá, pessoal? Em cima ali, vocês veem como tá a mira da By-15 no beta hoje, tá? E embaixo aqui, ó, vocês veem como é que tá a mira da By-15 hoje na beta. O que me parece é que a mira tá colocada mais distante. Ou seja, o tiro da By-15, das 12 de um tiro só, vão acertar de mais distância. Segundo alguns testes do Natsu aí, parece que tá dando hit kill com 10 metros de distância. Isso aqui é bastante coisa. Eu vou deixar o vídeo do Natsu aqui pra você ver os testes que ele fez. Cara, vale muito a pena olhar os vídeos do By-Vem e do Natsu pra você entender algumas mudanças que estão vindo aí para o Call of Duty Mobile na próxima temporada. Beleza, rapaziada? E agora, Clão, quero mostrar pra vocês isso aqui, ó. O meu setup hoje, rapaziada. Vocês estão vendo que eu já tô gravando aqui. Eu ainda não tenho internet pra fazer live, mas o meu setup no Brasil ficou top. Clão, olha só. Tem aqui a camerazinha, ó, apoiada na caneca. Pra poder fazer a posição perfeita aqui. Mas olha só. Esse é o meu setup, rapaziada. Luzinho, ó. Dois monitores Dell aqui de 24 polegadas. Tá aqui minhas coisinhas aqui pra gravar. Tá aqui meu equipamento de trabalho, né? Do meu trabalho mesmo. Olha só. Meu microfonezinho tá aqui. Pá, tecladinho mecânico 4-track, tá vendo? Meu mousezinho de 8600 dpi VictSync. Tal. Dois monitores Dell de 24 polegadas pra vocês verem, ó. A camerazinha aqui é da Handicam que tá aqui, ó. Uma Logitech. Aqui a minha câmera também, Logitech C920. Pá, minha iluminação. Mas, rapaziada, eu quero falar especificamente sobre essa mesa aqui, clã. Olha só. Olha meu chroma key aqui, ó. Essa mesa aqui, rapaziada, ó. Eu vou deixar o link do vendedor dessa mesa. Se você tá procurando uma mesa, rapaziada, para o seu setup, essa mesa aqui, clã, a altura é perfeita. Olha só. Eu tô sentado aqui, ó. A altura é perfeita pra mim. Ela foi super fácil de montar. E, clã, por que eu tô falando dessa mesa aqui? Porque os caras fizeram uma parada muito maneira pra mim. Eu falei pra eles que eu tinha que gravar as coisas aqui do YouTube, trazer conteúdo pra vocês. E aí, os caras que normalmente entregariam com 7 dias, lá, 5 dias ou 7 dias, os caras anteciparam a entrega aí pra mim. Fizeram a boa aí, pra gente poder tá gravando, beleza? Então, eu vou deixar aqui. Cara, é um preço ótimo. É o preço mais em conta que tem no mercado. A mesa é super resistente, ó. Dá pra aguentar as porradas do Rage quando cair na trap, tá ligado? Dá pra aguentar tudo. Então, rapaziada, eu vou deixar o link aqui embaixo e o Instagram da empresa que vende essa mesa aqui, tá? Pra vocês acessarem. Porque vale a pena. Vale a pena. Se você quer comprar uma mesa gamer, ó, ela tem 60 de profundidade, rapaziada, ó. Ela é bem distante aqui, ó. Cabe tudo, mano. Olha aqui, ó. Olha só. Tem os dois monitores aqui, ó. Tem tudo, ó. Olha só o espaço aqui que tem aqui ainda, ó, rapaziada. É muito espaço, tá ligado? Então, clã, eu vou deixar aí pra vocês. E esse é o meu setup. Estou de volta no Brasil, rapaziada. Estou de volta no Brasil. As lives devem passar a ser um pouco mais tarde, tá? Deve passar a ser um pouquinho mais tarde pra poder encaixar com o meu horário aqui agora de Brasil. Mas a gente vai voltar aos poucos com o nosso conteúdo de sempre que vocês estão acostumados a ver, beleza? E aí, clã, você já sabe, gostou desse vídeo? Se inscreve, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo aí de Codemobile. Tamo junto, clã. E aí, clã. E aí, clã. E aí, clã. A CIDADE NO BRASIL